O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos tratando sobre um tema muito interessante com a intenção de chamar a atenção das mulheres e até mesmo dos seus parceiros que levem informação sobre o câncer de colo de útero, uma das formas de prevenção que existem. Nós estamos conversando com as bioquímicas Simone dos Reis e Priscila Tournier. Nós já conversamos sobre o que é, qual a relação do HPV com o câncer de colo. Mas antes da gente continuar conversando sobre esse assunto, nós ouviremos uma outra dica de saúde do Dr. Mário Caporal, que é um dos nossos consultores aqui do programa. Falando sobre doença celíaca, eu já dei algumas dicas nos programas anteriores. Hoje eu falei que a doença celíaca é causada por uma intolerância ao glúten. E esse glúten que existe na farinha de trigo, na cevada, no centeio, no malte, na aveia, em tantos outros produtos feitos desse derivado, como bolo, bolachas, pão, assim como bebidas. E essa proteína, quando ingerida, ela chega a nível do intestino delgado, o organismo reconhece ela como um elemento agressor e reage contra esse glúten, essa proteína. E com isso prejudicando a absorção de certos elementos nutricionais importantes para o nosso corpo. levando a pessoa a desnutrição, levando a pessoa a osteoporose, anemia, enfraquecimento, fraqueza, e também outras doenças que podem sobreviver em decorrência da intolerância ao glúten. A doença celíaca, a perda de peso é uma constância. Então, é muito importante que o tratamento para a doença celíaca, devemos entender que o único tratamento é não ingerir o glúten. No momento que a pessoa não ingere o glúten, o glúten, ele passa a não ter mais essa sintomatologia. E com o passar do tempo, dependendo do grau de atrofia da mucosa do intestino delgado, há uma recuperação, há uma regeneração, e os sintomas desaparecem da doença celíaca, causada pela intolerância a esta proteína, que se chama glúten. Falar em saúde é falar da ecoclínica, que há 30 anos atua no diagnóstico por imagem. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo nota 10 da Vigilância Sanitária. A ecoclínica também possui equipamento moderno para o tração 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Então, Priscila, em relação à prevenção, como é que as mulheres podem se prevenir em relação ao câncer de colo de útero? Tem três formas de prevenção. Uma é a vacina, que seria antes do início da atividade sexual, são as meninas de mais ou menos na faixa de 11 a 13 anos. Aí, já como a Simone já falou, como é transmitido via sexual, então usar a camisinha. E a outra forma é fazer o exame preventivo todo ano, que com o exame, como o nome já diz, preventivo de câncer, a gente vai detectar a lesão precursora do câncer, para então estar podendo encaminhar a paciente para o médico e o médico vai dar um tratamento para ela. E o ideal do exame é ser feito uma vez no ano. Pois é, e quem deve fazer e quando fazer o exame preventivo? Quem deve fazer são todas as mulheres que têm ou que já tiveram vida sexual ativa. E o ideal é fazer uma vez por ano. Até existem informações de que poderia ser feito a cada três anos. Mas a gente, como está mais de perto, assim, com o exame, a gente vê que às vezes pode ter uma coleta que não tenha sido feita tão boa, pode dar um falso negativo e aí a paciente vai passar todo o período de três anos sem fazer de novo, é muito tempo. Então a gente orienta a fazer uma vez por ano para ter um cuidado maior. Até porque de um ano para o outro as coisas mudam tanto, né? E há alguma orientação para a realização do exame Papa Nicolau? Tem, tem uma orientação. A paciente não pode estar menstruada, tem que esperar pelo menos cinco dias do término da menstruação. Ela não pode usar, assim, nos dois dias anteriores, creme vaginal, doxa interna, ter feito algum exame, uma ultrassom transvaginal e também não pode ter relação sexual. Dois dias antes ou somente no dia anterior? Dois dias antes é o ideal. Existe vacina contra o HPV? Existe, existe vacina. Hoje em dia tem dois tipos de vacina. Tem a bivalente e tem a quadrivalente. A que o governo está disponibilizando hoje é a quadrivalente. Que seria essa para essas adolescentes, né? Na faixa etária de 11 a 13 anos. Isso é, seria nessa faixa etária. E somente essas adolescentes devem ser vacinadas ou tem alguma faixa etária de mulheres na fase adulta que podem ser vacinadas? É não, é o caso de adolescentes é porque, como a Simone já falou, é transmitida a relação sexual, ela aumenta muito a chance da mulher adquirir o vírus HPV. Pelo fato de o homem, às vezes, ter o vírus, não saber que tem, então a transmissão, ela é muito, muito grande, né? Então, o ideal é fazer nessas meninas, já que elas não iniciaram a atividade, que a gente tem a garantia de que ela não teve o HPV. Se uma mulher mais de idade quiser fazer, ela pode fazer também. Só que, se ela já tiver o vírus, não tem problema nenhum, não vai fazer mal fazer a vacina. Só que a vacina, ela é muito cara, ela gira em torno de mil reais. Então, nós temos outras metodologias, que no caso a mais comum seria a captura híbrida, que a mulher pode se dirigir ao laboratório ou no consultório médico fazer, e a captura híbrida, ela vai conseguir dizer se a mulher está com o vírus HPV ou não, mesmo que ele esteja ali latente, não causando nenhuma lesão. E aí, a mulher vendo que não tem o vírus, ela pode fazer a vacina, sem problema nenhum. E a vacina é segura? A vacina é segura, ela é bem tolerável, as reações adversas dela são, ela até tem, pode causar um pouco de vermelhidão, um pouquinho de dor, inchaço, dor de cabeça, mas nada que nenhuma outra vacina comum que tenha no mercado cause. Em relação àquelas que já iniciaram a vida sexual, então seria interessante se elas fizessem esse exame. Sem fazer o exame, às vezes vão só gastar dinheiro. Às vezes ela está gastando, é, porque esse exame de captura híbrida, ele custa em torno, no nosso laboratório ele custa 300 reais. Então, é bem mais prudente tu querer fazer esse exame primeiro para depois, então, a vacinação, né? E em relação, Simone, aos homens, os homens podem se vacinar? Existe esse exame também para os homens? Como que funciona? Olha, no caso dos homens, os estudos mostram que a vacina também é eficaz, tá? Tanto para as verrugas genitais, quanto para as lesões precursoras de pênis e anos. Na verdade, se a gente pensasse que os homens fossem vacinados, as mulheres também já estariam protegidas, né? Numa imunidade indireta. Mas, a vacinação está sendo exclusiva agora, no caso, a campanha de vacinação na rede pública tem sido exclusiva nas mulheres, porque os estudos mostram que é mais, o custo e a efetividade são maiores nesse caso. Mas se um homem decidir vacinar, particularmente, ele pode procurar? Pode, pode vacinar. Não é, assim, muito comum ainda no nosso dia a dia, porque até para as mulheres está sendo, assim, uma novidade, né? Que foi, assim, um ganho muito grande esse ano ter sido incorporado ao calendário, né? Mas nos outros países é comum, já é comum nos Estados Unidos, no Japão, isso acontecer. O programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações para você sobre o nosso tema de hoje. Câncer de colo do útero. Fique ligado com a gente!